Famílias que perderam suas casas após a enxurrada no parque rodoviário em 2019 vão receber novas moradias. Essa é a ideia da Prefeitura de Teresina. Vão ser construídas 63 casas com previsão de entrega de um ano. O repórter Tiago Mello acompanhou hoje o momento em que foi feito esse compromisso com os moradores que estão lá há muito tempo esperando por uma solução. Vamos ver. A solenidade ocorreu na sede da Saad Sul. A construtora licitada já está autorizada a iniciar a construção de 63 casas no parque rodoviário. Todas as casas têm o mesmo padrão, padrão de casa popular, 57 metros quadrados. Tem quarto, banheiro, sala, sala de estar e uma área para se a família quiser ampliar. Essas casas são 63 casas que ficam ali na área que nós fizemos o projeto topográfico do parque rodoviário. 33 casas vão contemplar os moradores desabrigados pela enxurrada que destruiu moradias no parque rodoviário dia 5 de abril de 2019. Duas pessoas morreram, entre elas uma criança. As outras 30 casas são para famílias que viviam em áreas desapropriadas para a construção da Via Sul. O investimento é de 2 milhões e 200 mil reais. A previsão é que as casas estejam concluídas em um ano. Estamos assinando a ordem de serviço para que um ano ou até antes as casas, 63 casas das que eles moram, mais o saneamento da localidade esteja pronto. E lógico que a Saad Sul irá acompanhar o andamento, os passos, não só na velocidade de construção dessas casas, mas a qualidade dessas casas. 46 casas ocuparão a área do antigo campo de futebol do parque rodoviário. Outras 17 unidades ficarão no terreno de uma operadora de telefonia. Na solenidade, a prefeitura anunciou também a construção de uma galeria e urbanização na comunidade. Um projeto estimado em 4 milhões de reais. Nós já licitamos a galeria, é uma obra de 4,1 milhões de reais, que contempla a urbanização. Essa urbanização, exatamente, são componentes públicos, como campo de futebol, anfiteatro, quadra de esporte, academias populares e praça, para que a população possa melhorar a qualidade de vida. Obrigado.